O Programa de Geria Mecânica foi criado em 1965 e foi o segundo programa da COPE. Ele também é um dos primeiros programas de pós-graduação em Geria Mecânica do país. O Programa de Geria Mecânica sempre obteve a nota máxima da CAPES em todas as avaliações realizadas por aquela agência. Essa expertise gerou diversas parcerias com professores de diversas outras instituições localizadas nos cinco continentes. Isso acabou gerando um fluxo de alunos nossos para o exterior e de alunos do exterior que vêm e continuam vindo para o Brasil realizar suas pesquisas. Sendo a Geria Mecânica bastante ampla, a gente pode incluí-la em diversos setores da sociedade. Como exemplos de aplicações no setor de óleo e gás, podem-se citar pesquisas que vão desde o poço de petróleo até a utilização de combustíveis em motores. Além disso, como por exemplo nesse motor que está aqui atrás, o Programa de Geria Mecânica tem feito pesquisas junto com as produtoras de óleo para o desenvolvimento de novos combustíveis utilizados em motores, usando equipamentos especialmente desenvolvidos com esta finalidade. Com este suporte e este nível de excelência do Programa de Geria Mecânica, esperamos que todos os alunos e alunas se sintam motivados a continuarem as pesquisas conosco, contribuindo para um mundo mais justo e com menos desigualdade social. Sejam todos e todas bem-vindos e uma boa jornada nos seus estudos.